Agora já acalmaram, não tem mais abelha-limão aqui. Elas estão ali organizando o ninho. Essa tubuna tem duas entradas. Tem uma outra entrada aqui. Os florídeos estão ali. Eu acho que não vou perder, porque amanhã eu vou estar alimentando. Se não voltar mais as limão, amanhã eu vou estar alimentando e eu acredito que tem chance de escapar ainda. Vamos ver se vai conseguir escapar. Geralmente elas acabam com a colméia. Bem que eu fiz um procedimento. Eu tirei ela do lugar, eu tirei ela dali e coloquei aqui. Daí agora de tarde eu voltei com ela lá. E agora eu vou mostrar outra colméia também minha, que eu já tinha dividido. Estava aqui, eu tirei ela do lugar e coloquei ela aqui. E voltei ela para o lugar de novo. Essa aqui eu já mostrei. Está ali, está bem bonita. Parece que não sofreu tanto. Essa aqui eu tirei maia, eu tirei ela rápido. Ela acho que sofreu menos ataque. Acho que ela sofreu menos ataque. E está ali. Vamos ver. Amanhã eu vou estar alimentando ela uma divisão. Eu tirei. Aqui ficou os discos recentes. Eu acho que elas devem ter roubado bastante dos discos recentes. Agora vamos ver se vai funcionar. Se eu não vou perder essa colméia. Aí passado aí mais uns dois meses, três meses, eu faço um outro vídeo mostrando. Para ver se elas continuam aqui. E a minha outra divisão, dessa aqui, não teve ataque. Eu fiquei longe. Está uns 50, dá uns 30 metros daqui. Aí elas não acharam lá. Também está fraca, é uma divisão. Mas lá elas não atacaram. Agora que está chegando ali é só tubuna. Então aí, hoje dia 9 de novembro de 2015. E agora é umas 5 horas da tarde. Então, mais esse vídeo aí, para vocês. Para ver o que pode estar acontecendo aí. Eu fiz um procedimento que eu aprendi. Para ver se consegue escapar com os ataques da limão. Vamos ver se vai funcionar. Aí, até o próximo vídeo.